O lançamento do vídeo documentário Crianças Invisíveis é o primeiro assunto desta edição. O TJRN Notícias está no ar. O documentário foi lançado na sede do Tribunal de Justiça Putiguar e contou com a presença de autoridades, instituições e pessoas que estão ligadas direta e indiretamente ao tema adoção. O trabalho abrange principalmente as adoções necessárias, ou seja, aquelas envolvendo um perfil normalmente pouco desejado pelos pretendentes. Isso é uma situação que se vivenciou hoje no Brasil inteiro. Crianças e adolescentes que estão fora da faixa do perfil desejado pelo pretendente à adoção, crianças com mais de 5 anos, 7 anos de idade, crianças que fazem parte de um grupo de irmãos, crianças negras, do sexo masculino, que são portadores de algum tipo de deficiência. Então essas crianças são excluídas desse perfil e vão ficando dentro das instituições. O evento também marcou a assinatura de um protocolo de intenções entre a coordenadoria e as secretarias de saúde do município de Natal e Estadual. O objetivo é estimular a prática legal da adoção e orientar melhor as mães de recém-nascidos que não possam manter a guarda do filho. A primeira coisa é como isso partiu da vara da infância e da adolescência é caracterizar que esse tipo de prática se consubstancializa num crime. Ela, por mais bem intencionada que seja, ela é um crime. O que nós vamos deixar muito claro e trabalhar dentro das nossas maternidades, trabalhar junto aos nossos funcionários, é que existe um caminho legal para se praticar um ato de amor como esse. O uso das novas tecnologias de comunicação em prol da agilidade da justiça foi o tema da entrevista desta semana no programa Justiça e Você. Confira agora um trecho do bate-papo com o juiz Edilson Chaves, titular do Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Pau dos Ferros. Todo mundo hoje usa um celular, um smartphone, que utiliza o aplicativo WhatsApp, que é o mais utilizado, o que não impede também de expandir a noção de aplicativo para outros aplicativos, a intimação por outros aplicativos, mas por ser o WhatsApp o aplicativo mais utilizado, pensei inicialmente em normatizar isso por meio da portaria. O que foi feito? A portaria regulamenta dizendo que o WhatsApp será um mecanismo de intimação das partes que a adesão é voluntária. A entrevista completa com o juiz Edilson Chaves você confere no programa Justiça e Você desta semana. Além de veicular em rede nacional pela TV Justiça, o programa é exibido em nove emissoras de todas as regiões do Rio Grande do Norte. O Justiça e Você também está disponível no site do TJRN, Sessão Rádio e TV. Acompanhe agora as outras notícias que foram destaque durante a semana no Judiciário Potiguar. Representantes da SEASA, do Ministério Público, do Governo do Estado, participaram de uma audiência de conciliação coordenada pelo desembarcador Guilherman do Mota no TJRN. Na audiência ficou definido que a SEASA deve solucionar, em prazo acordado com as partes, todas as irregularidades que resultaram na suspensão das atividades após sentença judicial, principalmente problemas de esgotamentos sanitários existentes no local. Os desembargadores Expedito Ferreira de Souza e Gilson Barbosa foram os escolhidos para assumir a presidência e a vice-presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, respectivamente, para o bienio 2017-2018. A eleição foi realizada durante a sessão extraordinária do Pleno, que também elegeu os outros diretores da Justiça Potiguar. A importância é grande porque eu sou dos outros a chegar aqui e já fui agraciado com meus pares para ser vice-presidente. O meu objetivo é colaborar com a presidência nova, apoiá-lo e substituí-lo nas faltas, ausências e impedimentos. Espero fazer uma profita com a administração, valorizando principalmente o servidor e o juiz de primeiro grado. Magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte participaram de missa em homenagem à Nossa Senhora da Apresentação, padroeira de Natal, na sede da instituição judiciária. A já tradicional celebração foi comandada por Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo metropolitano, e marcou a passagem da santa pelo TJRN. E o TJRN Notícias termina por aqui. Até a próxima edição, você continua ligado no Poder Judiciário Potiguar aqui pelos nossos canais na internet. A gente se vê!